Olá, caro candidato, meu nome é Lise Adriane e sou professora de produção textual e esse é mais um projeto do Governo do Estado, através da Secretaria Estadual de Educação, no cursinho preparatório para o PAIS, o EMA e o ENEM. E o material dessa aula de hoje, você pode conferir pelo link. Hoje, nós vamos estudar sobre aquilo que mais nos espera dentro de uma das provas mais esperadas do Brasil, que é o Exame Nacional do Ensino Médio, ENEM. E mais precisamente na redação, é necessário que a gente conheça alguns critérios que são essenciais para que você alcance a nota máxima, que neste caso é a nota mil. Vale ressaltar que essa nota mil é dividida em cinco critérios. E esses critérios apresentam características e definições que o candidato que vai prestar não pode desconsiderar. Mas antes da gente estudar quais são os critérios exigidos por essa banca, é necessário que a gente entenda que a redação é uma prova de extrema importância para a aprovação desse candidato. Visto que, no primeiro dia, que é o dia em que há a prova de linguagens e a prova de humanas, a prova de redação também se encontra para que o candidato produza ali um texto em prosa. É interessante que a gente pense que todas as vezes que um exame, que um edital ou um concurso exija que a redação seja em prosa, a gente precisa entender que isso é dado em parágrafos. E é por isso que a sua redação, ela apresenta parágrafos que são considerados essenciais para a discussão do seu tema. E esse texto em prosa, além disso, ele exige uma modalidade textual, que é chamado de dissertativo argumentativo. Nós temos aqui, quanto à dissertação, uma característica de gênero e argumentação, uma característica de tipologia textual. O gênero é como o tipo textual se apresenta e a tipologia textual é como esse texto aparece nas grandes circulações. Então, para isso, a gente precisa entender que o texto dissertativo, ele tem uma característica muito peculiar. Todas as vezes que se exigiu que aparecer para que você realize um texto dissertativo, significa dizer que ali você precisará expor, relatar, apurar informações e principalmente comprovar. Então, uma das características principais e que às vezes o aluno desconsidera é que a dissertação é uma espécie de comprovação das informações. Portanto, esse aluno não pode ir para uma prova sem estar, no mínimo, atualizado sobre o que está acontecendo no Brasil e no mundo, mas mais especificamente no Brasil. É claro que para ele ter todo esse aparato, todas essas condições de fazer o texto, ele precisa também saber um pouco do que está acontecendo no mundo em diversas áreas. Por exemplo, ele precisa entender um pouco de história, um pouco de geopolítica, literatura, geografia, e assim fazendo relações pertinentes. Afinal de contas, ele precisará comprovar o seu argumento e trazer consistência à sua ideia. Depois, a gente tem o que a gente entende sobre argumentação. E o que seria argumentar? E muita gente vai para essa prova e faz tudo, menos um texto dissertativo argumentativo. A argumentação, por sua vez, está diretamente relacionado ao seu poder de persuasão, ao seu poder de convencimento. Então, argumentação tem a ver com reflexão, tem a ver com opinião. Vou dar um exemplo muito básico. No ano passado, o tema da redação era sobre os desafios do combate à invisibilidade do trabalho de cuidados. O tema parece um pouco grande e muita gente ali ficou meio confuso e até achou o tema inicialmente muito difícil. Você sabe que, mesmo que o tema seja comum a todo mundo, nós temos ali diversas opiniões. Então, as pessoas do Nordeste vão escrever de um jeito, as pessoas do Sul vão escrever de outro, do Norte e assim sucessivamente. E cada pessoa, dentro de cada região, de cada sala, vai escrever sobre o mesmo tema acerca da sua opinião. Então, a sua opinião pode até ser um pouco parecida, um pouco similar com a do teu colega que estiver do lado. Mas o que vai fazer a grande diferença é como você vai defender isso com base nos argumentos, nas informações e em todo o aparato de sustentação dessa argumentação. Então, a gente não pode desconsiderar isso. O que é perda de pontos para o Enem? Se o aluno só coloca referência, se ele só coloca informação e ele não mostra opinião. O que também o aluno vai perder ponto? Se ele coloca só opinião e ele não consegue comprovar. E esse tema, o Enem já nos diz isso, tudo que está sendo colocado nesses slides são diretamente do edital do participante. Então, nós estamos aqui fazendo um aparato daquilo que realmente o edital está dizendo. E esse tema, ele já nos dá essa indicação de que é um tema de ordem social, científica, cultural ou política. E não é um tema que boa parte da população nem saiba sobre. E aí, eu vou dar uma primeira dica. Quando você olhar a temática e você achar que está muito difícil de elaborar o seu pensamento, leia os textos motivadores. Porque aqueles textos de apoio que aparecem lá, são textos exatamente para fazer você se lembrar e ter a certeza, e até a tranquilidade, porque é um momento muito tenso dentro desse processo, de saber que aquele tema é um tema que você consegue conversar, passear com ele e discutir sem nenhum problema. Afinal de contas, o Enem é um exame nacional. O grande propósito dele é fazer com que você ingresse na universidade e não o contrário. Tudo bem? E aí, a gente precisa analisar algumas características que não podem ser desconsideradas dentro dessa análise. A primeira é a defesa clara de um ponto de vista. Como eu falei anteriormente, você precisa ali demonstrar uma opinião a respeito daquele recorte temático. Lembrando que o tema é diferente do assunto. Nós trabalharemos um recorte de um assunto que é maior. Tudo bem? No Enem do ano passado, em 2023, nós trabalhamos apenas uma parte de um assunto que é maior. Que assunto é esse? As questões trabalhistas. E as questões trabalhistas relacionadas à mulher. E relacionada ali ao trabalho invisível feito por essa classe, por esse grupo. E aí, depois que você tem esse ponto de vista que você vai levantar a respeito disso, é necessário que seus argumentos sejam estruturados de maneira consistente, se apoiando em elementos de coerência e coesão, formando aquilo que nós denominamos como unidade textual. Todas as vezes que vocês ouvirem falar de unidade textual, a gente está se referindo ao texto ser único, mas ele está altamente ligado. O que eu quero dizer com isso? A introdução tem a ver com o desenvolvimento 1, que, por sua vez, se liga ao desenvolvimento 2 e se liga à conclusão. Então, o seu texto precisa ter uma linha de raciocínio, um enredo, que mesmo que ele se elabore por meio dos parágrafos, de maneira diversificada, ele precisa de um contínuo, de uma continuidade, tudo bem? De um sentido. E aí, esse texto também precisa ser redigido de acordo com os padrões da norma da língua portuguesa. Então, você não vai escrever de maneira coloquial ou da maneira que você julga que se escreve aquela determinada palavra. Por isso, que a nossa língua é muito rica. Porque caso você tenha alguma dúvida em relação à colocação de uma palavra, você pode se apoiar em outros recursos da língua, em palavras, por exemplo, sinônimas, para que você consiga dizer aquilo que você deseja com muita clareza. Além disso, a redação do Enem é diferente das outras redações de exames nacionais. O Enem é uma das únicas questões, uma das únicas bancas que exige que a proposta de intervenção aconteça no último parágrafo. O que é isso? Isso já nos dá um indício de que, se vai ter uma proposta de intervenção, muito possivelmente, o tema vai ser um tema problemático, em que você vai levantar causas, consequências, e isso te encamine para a resolução do problema. E eu aqui utilizo a palavra resolução com ressalvas, entre aspas, porque você não vai resolver o problema. Todos nós sabemos, inclusive a própria banca, os avaliadores, o INEP, que é o instituto que cria o Enem, ele não espera que você resolva todos os problemas brasileiros, porque isso é praticamente impossível dentro de seis linhas, tudo bem? Mas ele espera que vocês utilizem ali indícios de uma intervenção diante daquele problema levantado. E essa intervenção, ela obrigatoriamente, diferente de outros vestibulares, ela precisa estar lá no último, e você precisa fazer a sua redação encaminhando para chegar até essa proposta. E, principalmente, que deve valorizar os direitos humanos. Então, você não pode ferir com palavras, expressões, e nem ideias que estejam ali contra o que a nossa Constituição Federal de 1988 defende, em especial a dignidade humana, que é o centro de ordenamento jurídico dentro dessa norma. E aí, a gente mostra aqui para vocês o esquema que não pode ser desconsiderado. O tema, o ponto de vista e a proposta de intervenção, como nós explicamos. Uma outra questão que é super importante para a gente aprender, é que essa redação, ela passa pelos olhos de dois avaliadores. Não são chamados de revisores, tá? E nem de examinadores, são de avaliadores agora. Por quê? Porque eles não estão ali com o objetivo de cortar a sua redação. Mas, de tão somente avaliar os seus aspectos. E esses dois avaliadores, eles estão corrigindo de maneira independente. Então, um não sabe da existência do outro, e nenhum dos dois sabe de onde você é. Eles nem têm acesso ao seu nome. Então, isso facilita o caráter de justiça e de confiança que o exame nacional apresenta. Uma outra coisa que nós também temos é que cada competência equivale ali a 200 pontos. E a nota da sua redação é a média aritmética dessa soma, né? Então, nós somamos os cinco critérios e aí nós obtemos ali a nota final. Por exemplo, a primeira competência ele tira 160, na segunda 200, né? Eu somo ali e obtenho a média da minha redação no final. E aí, depois que eu tenho essa primeira nota, eu faço uma média dos dois avaliadores. Então, se um avaliador der 920, eu somo com 960, que possivelmente o outro possa dar. E aí, eu divido por dois e tenho a sua nota. Então, a nota que aparece lá no manual, que aparece quando você acessa lá em janeiro, é uma nota atribuída por dois corretores. Se essa discrepância, se houver uma discrepância entre as notas dos avaliadores, o que quase não acontece porque eles são treinados dentro de um padrão, você tem ali essa discrepância, ultrapasse o valor de 100 pontos, por exemplo, em mais de 100 pontos, o edital até é muito claro que se ultrapassa 200 a 300 pontos de diferença, você tem ali uma outra pessoa que vai avaliar, um terceiro avaliador. E aí, a gente também tem uma outra questão dentro dessa avaliação, é quando há uma diferença superior a 80 pontos em qualquer uma dessas competências, tá certo? Uma outra questão que a gente precisa também ver aqui, é aquilo que tira, aquilo que vai levar esse candidato a tirar zero. Vamos conhecer. Primeiro, a fuga total ao tema. O tema está falando sobre o assunto. E o aluno, o candidato, aborda sobre outro. Então, isso é fuga e isso leva a redação a zero. A não obediência ao tipo, como nós já comentamos, né? Do tipo dissertativo argumentativo. O aluno, por exemplo, vai fazer uma poesia. Ou o aluno faz um outro gênero textual que não seja a dissertação argumentação. Isso também pode levá-lo a zero. A gente também tem a extensão de até sete linhas manuscritas, qualquer que seja ali o conteúdo. Ou a extensão de até dez linhas escritas no sistema Braille. Tudo isso pode levar à condição de zero. E ainda, uma das mais críticas que podem acontecer dentro desse contexto, que é a cópia do texto da prova de redação ou do caderno de questões. Então, por exemplo, às vezes o aluno, o candidato, copia o que está nos textos motivadores. E isso pode causar também para que ele zere a redação e não obtenha a nota desejada para o concurso. Em seguida, a gente também não pode fazer de jeito nenhum desenhos ou outras formas propositais de anulação. E aqui eu chamo a atenção para um aspecto muito importante, que é o aspecto da rasura. Muitas vezes nós rasuramos e erramos alguma coisa e às vezes nós tendemos a pintar a redação, pintar alguma letra. Cuidado, isso pode configurar ali algum desenho e isso pode levar à nota zero. Além disso, números ou sinais gráficos sem alguma função evidente ou ainda até o não acerto das margens, a ultrapassagem dos limites, isso pode comprometer a sua nota também. Além disso, nós temos ali também uma parte deliberada, desconectada do tema proposto. O que é isso? Quando o aluno escreve isso de maneira proposital, como aconteceu em algumas situações passadas, de um aluno escrever um trecho do hino do Palmeiras no terceiro parágrafo da redação proposital e deliberadamente. E isso levou à anulação da sua redação. Tudo bem? Não preciso ainda reforçar a respeito das palavras ofensivas. Tomemos muito cuidado com essas palavras para que elas não levem você à nota zero. Cuidado com assinaturas, com desenhos, com corações, com asteriscos, porque isso pode fazer você se desclassificar. Além disso, tome cuidado para não escrever a sua redação em inglês. Não é definitivamente um momento para que você escreva em outra língua, a não ser a língua portuguesa. Além disso, vai ser desconsiderada se você deixar a sua folha de redação em branco, mesmo que você tenha feito a sua redação na folha rascunho. E aí é uma indicação para que você organize e faça a gestão do seu tempo para que você consiga passar da folha rascunho para a folha definitiva. E a gente tem também um texto completamente legível, ou seja, letras que você não consegue entender, e mesmo que ali tenha até uma redação pertinente, mas isso vai impossibilitar o entendimento de quem está examinando. Coisas que ninguém te diz, mas que fazem todo sentido. Redação do Enem, em primeiro lugar, é sobre ter calma. O tema precisa ter pertinência, atualidade, acessibilidade. O tema já vem com essas características. Então, se você tiver calma e ler com atenção os desmotivadores, tenho certeza de que você vai conseguir desenvolver e organizar a sua proposta. Além disso, redação do Enem tem muito mais a ver com a força de conexões. Ela não está necessariamente ligada ao seu poder completo e pleno de saber todos os assuntos. Mas uma vez que você consegue fazer a conexão dos eixos, e que você consegue conectar uma informação à outra com o planejamento, gerindo o tempo para passar para a folha de redação, e isso pode te garantir uma redação acima de 900 pontos. Um outro detalhe super importante, e que eu sempre digo para todos os alunos, é a respeito do planejamento. Não se escreve redações às cegas, não se escreve redação sem saber aonde vai terminar. A primeira coisa que você tem que fazer é montar a sua redação em tópicos. Ao fazer isso, isso vai garantir com que você consiga pensar mais, ter tranquilidade, ter segurança e acredite no que eu vou dizer. Isso corresponde a 75% da redação. Um outro detalhe, não espere se inspirar para fazer a redação, tudo bem? A inspiração de uma redação definitivamente não é um critério para você levar no dia da prova. Lembre-se que redação é transpiração, o que significa isso? É trabalho, é suor. E se o aluno conectar muito bem, ele nem vai precisar da inspiração, tá certo? Nós temos ainda a otimização do tempo. Você não precisa fazer tudo de uma vez no primeiro dia, que é o dia que acontece a redação. Você pode dividir os momentos. Eu sempre costumo dizer que você não tem uma hora para você fazer a redação, você tem cinco horas e meia. Desde que essas cinco horas e meia, que são dadas no primeiro dia, sejam muito bem divididas entre resolução de questões e entre a produção de sua redação. Lembre-se que o Enem é um teste de resistência. E além de tudo, nós temos uma letra que é legível. A letra legível, como a gente já viu anteriormente, é uma letra que precisa ali aparecer, né? Ser lida. A gente não está falando de beleza, estamos falando de letra que se pode ler. E ainda, a utilização de uma caneta preta. Não leve caneta azul. E a minha dica, compre uma caneta preta 0.7. Essa caneta é uma caneta ótima, para que você consiga escrever a redação com uma letra arredondada, e você não cometa tantas rasuras. Até a próxima! Legenda por Sônia Ruberti